Música Boa a fazer pessoal E vamos nós Praga Sporting A fazer nós A equipagem A A gente já está A final 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 Música A Música Música Quero No que Mas Pessoal Vai ser um jogo, ui, ui, vai ser um jogo daqueles Vou fazer o cacimento Vou fazer o cacimento que este jogo vai ser muito duro Vamos ver se conseguimos ganhar ao Sporting Não agradei-te muito Um impacto já era por raro É o único que era, nossa cacete Um impacto já era pequeno Um impacto já era pequeno Quero qualquer coisa Um impacto Aaaaaaah 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 Ah, assim não, assim? Aham, ensujeitas-te Ensujeitas-te, isso Aaaaaaah Um tacozinho ali, pá Um tacozinho ali, um tacozinho ali Aaaaaaah Aaaaaaah Ai, que anda marco, né, pá Ai, que anda marco, né, pá Aaaaaaah O pior é chegar lá, pá, lá a frente O pior é chegar lá O difícil é deste meio-campo deles, é muito bom Vai, hein? Vai lá Aaaaaaah Aaaaaaah Vai chegar, né A defesa do Sporting é dormir E tamo lá vai chegar Diabe, Diabe, Diabe Espetáculo, espetáculo aqui no estádio da Pedreira Aaaaaaah Um zero para a Braga Olé 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 Agora segurar, segurar 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 Isto não vai ser fácil Não vai ser fácil, mas Quitar aquele número certo Eu vou ali e já venho Isso Isso Aaaaaah Ela é bonita Ela é linda Ela é linda Ela é linda Ela é linda Estas polivações Conhece merda Boa Boa, 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 boa Epa Está acabado disso Está acabado disso Está acabado disso Isso, vai para a frente Não vai para a frente E aí E aí E aí Aquela fintazinha de morte Aquela fintazinha de morte Boa, boa, boa Boa, boa 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 Eu acho que é muito fácil, sempre fui de onde não consegui Boa morfona, boa morfona Haga na morfona É a pressão agora do Sparting É a pressão do Sparting Como é que eles estão a fazer? Eu acho que é cinco Cinco de cabeça Esses gols de cabeça são raros Apenha a bola, gola Chato que esta gente Estão a fazer empatinho para isto, já estão mais que viste Estão mais caro Já sabia Já sabia que estas vizinhas todas da linha Eu já sabia que ia ser esta Ah, tontos de merda São mesmo tontos Vamos para tirar a bola de ali Eu já disse para tirarem a bola de ali Vocês não querem crer E pontapé para frente É assim, tem que ser assim Pontapé para frente Se não, estão rechados Mas não dá hipótese, eles tem melhor equipa que a gente Tem melhor equipa que nós, não há dúvida Não há dúvida Não há dúvida Não há dúvida Vamos aqui dar uma operaçãozinho para ver se a coisa vai... O que é esse? Mas... Espetacular! Olha os cara... Mais... Agora é segurar, segurar, segurar assim mesmo... Bola do pé para frente, isso, 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 isso para frente, ahhh, quase fizemos. Boa, 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 2-1, 2-1, tá bom, tá bom, 2-1 tá ótimo, tá ótimo, 8, 2-1 tá, pô, 5 estrelas. Tira a bola daí, pá, é um jovem do carasso, pô. Isso, isso, bola para frente, ó, castanho aí, né? Que perigoso, é, pode ser o golo daqui, isto é perigoso. Isto é, olha lá, olha lá, corta aí, 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 corta aí. A falta daqui é mesmo, ó, é mesmo ali, é mesmo, é mesmo, é mesmo. Faz um cozinho mais para lado. Ibra ao gole! Ibra ao gole. Vai chegar! Tem pátice. Não tem pátice. Está 2-1, vai chegar. Estou a 10 pontos Estou a 10 pontos já A 20ª jornada E estamos nós com um ponto de diferença Do segundo 57 Depois está 47 E 46 E a seguir vai ser Vamos ao Forense Espero que tenham gostado da gameplay Já sabem deixe aquele joinha Gente e abraços Fui Tchau 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 Tchau